Ainda que hajam dois ou três, comecemos a adorar e as cadeias se romperão, se romperão, se romperão, se romperão. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras. O inferno será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. O inferno será curado, o cativo livre será, a unção descerá e a tua vida mudará. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras, quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras, algo acontece quando adoras. Queremos cumprimentar nesta manhã O povo de Deus com a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos com você mais uma vez Nesta segunda-feira Para mais uma edição do programa Reconstruindo os muros E é como diz este louvor Algo acontece quando o adoras Você pode estar enfrentando alguma dificuldade Algo que de repente possa estar te deixando abatido Mas quando você se propõe mesmo na dor Mesmo nesta guerra, neste conflito Você se propõe a adorar A entender que há um propósito de Deus na tua vida Que há algo muito grandioso Aguardando você Algo que a nossa mente, o nosso coração Não consegue imaginar Algo vai acontecer na tua vida E pode ser hoje Algo que Deus tem para você Meu prezado ouvinte Você, meu irmão Talvez a nossa mente humana Não consegue imaginar No momento em que estamos No combate Na guerra Mas A palavra de Deus Ela é fiel E você, meu querido Alegra teu coração Nesta manhã Deus não deixa ninguém confundido Com relação às suas promessas E eu quero dizer a você Programa Reconstruindo os muros É um órgão de divulgação Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Com sua sede internacional Na Avenida Farrapos Número 312 Você sabe A duas quadras Da rodoviária De Porto Alegre A capital Dos gaúchos Tem como presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira É diretor de comunicação Nosso prezado Irmão amigo Evangelista Rodinaldo Goulart É comunicando com você Nesta manhã Vosso irmão em Cristo Pastor Marcos Vargas Mais uma vez E com muito prazer Para trazer Até você Uma palavra de Deus Sinta-se A vontade Para participar conosco Para interagir Para enviar a sua mensagem Você que está conosco Videologado Pelo canal Rádio Restauração Online Você pode enviar A sua mensagem Seu pedido De oração Você que não é inscrito Se inscreva No canal Participe Não fique de fora Não É tem muitas Programações Aí que com certeza Trará Edificação Para a sua vida Espiritual Algo está sucedendo E nós estamos Todas as segundas-feiras Às nove horas da manhã Com esta programação E eu quero dizer a você Meu prezado ouvinte Você que também está conectado Pela rádio Filha 1 Que Deus abençoe você Grandemente Tenha uma ótima segunda-feira Um bom início de semana Que esta semana que se inicia Venha você ser repleto das bênçãos de Deus Que o sorriso no seu rosto Venha ficar cada vez mais estampado dia a dia Porquanto o nosso Deus Aleluia O nosso Deus Ele é poderoso E ele vai pelejar Pela sua vida Ainda que em algum momento Possa ocorrer Alguma batalha Você possa enfrentar Durante esta semana Algum imprevisto Mas saiba de uma coisa O Senhor nosso Deus De maneira alguma Deixará que os seus Sejam tentados Ou provados Acima do que possam Suportar Antes Enviará também O escape E nós Estamos Meus irmãos Nesta confiança Em Deus Conforme o tempo Vai passando Conforme Nós vamos Caminhando Seguindo a Cristo Nós vamos também Adquirindo Experiência Com o Senhor E esta experiência Ela não traz Confusão Porquanto O amor De Deus Está derramado Está derramado Em nosso coração Pelo seu Espírito Santo Que nos consola Que nos ensina Que nos instrui Que nos traz Revelação Da parte de Deus Para que conheçamos A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus E por isso Eu convido Você A Buscar A Deus Em todo O tempo A tempo E fora De tempo Muitas vezes O correrio As atividades O labor Do dia a dia Parece ser Um impedimento Mas eu creio Eu tenho certeza Se você Organizar O seu tempo Você vai ver Que não será em vão Você Organizar-se E Se diz Aquela Alegria Que você Tanto carece Tanto necessita E agora O que vais fazer Ainda que hajam Dois ou três Comecemos A adorar E as cadeias É E é como diz Esse louvor Se nós Começarmos A adorar Se começarmos Aleluia Em meio A esta Batalha Que nós Enfrentamos Se nós Nos Propor Mesmo É com uma Disposição Mental Porque meus Irmãos Uma coisa Sucede Quando nós Estamos Em batalha O que acontece Nossa mente Fica Congestionada Com os problemas Com as situações Que surgem Que acontecem Ou que ainda Estão para acontecer Na nossa vida Nós ficamos Pensando Em coisas Futuras Em situações Que ainda Não aconteceram E que poderão Acontecer Nós ficamos Com a cabeça Congestionada Com os problemas Com os problemas E nos esquecemos Às vezes Que nós Somos Servos De Deus Que nós Estamos Seguindo A Cristo E Acontece Que Em algum Destes Momentos Poderemos Ficar Abatidos E Não buscarmos A Deus Para nós Poder Ter este Refrigério Ter esta Ajuda Do Senhor E aí eu quero Ler nesta Manhã Nós vamos Ministrar Uma palavra De Deus Para você Que é um Conselho Do próprio Senhor Jesus Para nós Quando nós Nos depararmos Com Situações Adversas Na nossa vida Que não é nada Incomum Não é nada Surpreendente Não é nada Que O Senhor Não possa Intervir E ajudar-nos E socorrer-nos Aleluia Mas precisamos Então Estarmos Convictos Que a nossa fé Não venha ser Abalada De maneira Alguma Porque surge Realmente Fatos Em que Em algum Momento A nossa fé Possa ser Abalada E até mesmo Haver O que Dúvida Em nosso Coração Será Será que Deus Está Comigo Será Que os Meus Pecados As Minhas Faltas Não Estão Trazendo Esta divisão Este impedimento Existe Muitos Será Na nossa Vida E aí Precisamos É claro Ter uma Comunhão Com Deus Precisamos Estar Constantemente Oração Nos Quebrantando Nos humilhando Na presença De Deus Para que Possamos Meus Prezados Irmãos Caso Tenhamos Errado Falhado Venhamos A nos Reconciliar Com o Senhor Pedindo A sua Misericórdia Para que Ele Nos ajude E é claro O nosso Adversário Ele também É O que Um Acusador Escute Bem Isso aqui É um Dos grandes Problemas Que nós Enfrentamos Também Em batalha Espiritual O nosso Adversário Ele é O acusador E eu não estou Me referindo A alguém Propriamente Que venha A expor Os teus Erros As tuas falhas Não Eu estou Me referindo A Aquela Batalha Aquele Conflito Que surge Muitas vezes Na sua mente E os Dardos Malignos Acabam Acertando Você E dizendo Em seus Pensamentos Você Está Errado Você Está Em pecado Você Blasfemou Você Não tem Chance Você Não tem Condições Você É um Derrotado Aleluia Isto Contraiando Totalmente A palavra De Deus Mas Nesta Manhã Estamos Juntos Com você Para dizer A você Meu Prezado Irmão Você Irmão Você Que nos Escuta Você Que nos Assiste Que está Videologado Conosco Eu quero Dizer Aqui Nesta Manhã Como Profeta De Deus Aleluia Tome Posse Da Vida Eterna Tome Posse Das Bençãos De Deus Se Apodera Daquilo Que Deus Tem Para Tua Vida E Não Permita De Maneira Alguma Que O Inimigo Venha A Ter Este Acesso Este Êxito Levanta Tua Cabeça Aleluia Conforme O próprio Salmista Assim Nos Diz Ergos Meus Olhos Para Os Montes Ou Levanta Os Meus Olhos Para Os Montes Da Onde Me Virá O Socorro O Meu Socorro Vem Do Senhor Aleluia Que Fez Os Céus E A Terra Glorifica Deus Nesta Manhã E Adorar O negócio É adorar A Deus Nós Nós Temos Esta Liberdade Se Você É Um Adorador Adore Glorifique O nome Do Senhor Com Todas As Adversidades Com Todas Forças Que Se Opõem Porque Nós Estamos Realmente Em Guerra Estamos Em Batalha Estamos Numa Luta Travada Aleluia Ao Ao Qual Nós Somos Mais Que Vencedores Não Podemos Meus Prezados Irmãos Invalidar Isto Não Podemos Desprezar Esta Afirmação Que a Bíblia Nos Traz Que a Palavra De Deus Declara Para mim Para Você Aleluia Que Todas Estas Coisas Conforme Diz Lá Em Romanos Capítulo Oito Nós Somos Mais Que Vencedores Por Aquele Que Nos Amou Aleluia É Isso Aí E Eu Quero Neste Momento Eu Quero Rodar Um Louvor Tá E Você Medite Só Na Letra Deste Louvor Meu Prezado Irmão E Nós Retornaremos Então Na Sequência Com Você Certo Não Saia Daí Certo Já Voltaremos Aí Com a Nossa Programação Programa Reconstruindo Os Muros Nesta Manhã De Segunda Feira Para Trazer Edificação A Sua Vida Espiritual Já Retornaremos Certo Se Estás Na Presença De Deus Tu Não Tens O Que Temer Se Estás Na Presença De Deus O Teu Lema É Vencer Se Estás Na Presença De Deus Tu Não Tens Por Que Temer Se Estás Na Presença De Deus O Teu Lema É Vencer 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 O Teu Lema É Vencer 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 O Teu Lema É Vencer Quando Sennacherib A Ezequias Afrontou Na Presença De Deus Ezequias Se Colocou Veio Um Único Anjo Que A Ezequias Defendeu Em Nome Do Senhor Foi Que Ezequias Venceu Se Estás Na Presença De Deus Tu Não Tens Por Que Temer Se Estás Na Presença De Deus O Teu Lema É Vencer Se Estás Na Presença De Deus Tu Não Tens Por Que Temer Se Estás Na Presença De Deus O Teu Lema É Vencer 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 O Teu Lema É Vencer Vencer, vencer, vencer O teu lema é vencer Quando o gigante Golias A Davi menosprezou Davi foi contra ele Em nome do Senhor Em momento algum O menino Davi temeu Em nome do Senhor O pequeno Davi venceu Se estás na presença de Deus Tu não tens por que temer Se estás na presença de Deus O teu lema é vencer Se estás na presença de Deus Tu não tens por que temer Se estás na presença de Deus O teu lema é vencer Vencer, vencer, vencer O teu lema é vencer Vencer, vencer, vencer O teu lema é vencer E na tua vida Não é nada diferente Vem o inimigo E atravessa em tua frente Clama o nome de Jesus E não tens por que temer Este nome é poderoso Aleluia! Neste nome vais vencer Vencer, vencer, vencer 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 Neste nome vais vencer No nome de Jesus Neste nome vais vencer Graças a Deus, em nome de Jesus, você vai vencer Neste nome há poder E você, meu irmão, você, minha irmã Pode ter plena certeza disto O nosso Deus, ele peleja pelos seus Ele ajuda, ele socorre Ele entra com providência em teu favor E nesta manhã, o Senhor, com certeza Ele já está agindo Ele já está trabalhando Ele já está pelejando em favor dos seus filhos Em favor daquele que confia Daquele que espera Daquele que tem esta confiança nele Louvado seja o nome do Senhor Se abriu Porque havia um adorador Paulo e Silas oravam E ao Deus vivo cantavam Os prisioneiros os ouviram E todos ali estremeceram E agora o que vais fazer Ainda que hajam dois ou três Comecemos a adorar E as cadeias se romperão Se romperão Maravilha! Glória a Jesus! É isso aí, meus irmãos! Nós queremos desejar a você que está conosco aí no chat Para que você possa ter aí uma ótima audiência Você que está nos acompanhando Pode interagir conosco Certo? Queremos enviar a nossa saudação então Irmã Adriana Lopes Já está aqui participando conosco no chat Que Deus abençoe grandemente Está com sua atenção neste momento Voltada aí à programação Que Deus abençoe grandemente Também Irmã Solange Deus abençoe Irmã Solange Peço orações aqui por mim Minha família Santo Ângelo A irmã Estaremos É claro Orando A irmã Adriana Lopes É de salto do jacuí Acompanhando a programação Também Nesta manhã Você que está aí Acompanhando Você que está conosco Você pode fazer Conforme a irmã Solange Porque daqui um pouco mais Nós estaremos também Orando Pelos pedidos Apresentando ao Senhor Certo? Cumprindo a própria palavra de Deus Que diz Orai uns pelos outros E assim estaremos Cumprindo também Com a vontade Do nosso Deus Certo? Não se constranja Faça Conforme os nossos irmãos Estão Então Participando aí Da programação Glória a Jesus Louvado é o nome do Senhor E eu quero então Proceder uma leitura Conforme nós Anunciamos anteriormente A respeito Daquilo que nós já vínhamos Tratando Falando aqui Nesta programação A respeito De um conselho Que o Senhor Jesus Nos deixou Certo? E este conselho Se encontra no livro de João O Evangelho de Jesus Cristo Segundo Escreveu João Que se encontra No capítulo 14 No capítulo 14 Deste Evangelho A partir do versículo Primeiro Que Jesus Deixou assim Não se Torbe O vosso coração Credes Em Deus Crede também Em mim Na casa De meu pai Há muitas Moradas Se não fosse Assim Eu Volu teria Dito Pois vou Preparar-vos Lugar O que Eu quero Aqui nesta Passagem bíblica Compartilhar Com você Tomando Primeiramente Este primeiro Versículo Onde o Senhor Então Ele deixa Claro aos seus Seguidores Não Se Turbe O vosso coração O Senhor Está falando Justamente Do coração Que é O Âmago da alma Onde surge Então As emoções E a pessoa Pode Em algum Momento Estar Preocupado Ansioso Angustiado Em razão De algumas Situações Na sua vida É claro Se nós Olharmos Para este Contexto Onde o Senhor Pronuncia Estas Palavras Ele estava Falando A respeito Da sua Partida Do que Haveria De acontecer A ele E os discípulos Ficaram Perguntando Para onde Ele vai Que nós Não poderemos Segui-lo O que Acontecerá O que Vai ser Então Se o Senhor Nos deixar Se o Senhor For para o lugar Que a gente Não pode ir E aí então Mediante O que o Senhor Estava falando A eles Anteriormente O Senhor Coloca Esta Palavra Para Que eles Para que eles Não viessem A ficarem Turbados Atribulados Por quanto O que o Senhor Estava Trazendo A eles Era uma Revelação Daquilo Que ainda Estaria Para vir Por quanto No 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 seguimento Deste capítulo 14 Nós vamos Ver Jesus Dizendo a eles Olha Eu não Vos Deixarei Orfãos Aleluia Jesus Começa a dizer Virá Outro Consolador Para que Esteja Convosco Jesus Jesus Então Promete O Espírito Santo Consolador Que viria Então A partir De então Para estar Com eles Para estar Conosco Para estar Com a igreja Para que Tivesse Então No momento De angústia De aflição Tivessem Graça Tivessem Força Tivessem Ajuda Porque O próprio Espírito Santo Ele Estaria Conosco E em Nós Aleluia Nos ajudando Neste Confronto Que haveríamos De enfrentar Muitas Vezes Na nossa Vida Na nossa Caminhada Observe Agora Então Meu Prezado Irmão Você Irmã Que está Nesta Audiência Você que está Acompanhando Nesta Manhã Porque Há aqui Uma Palavra De Deus Para a tua Vida Por quanto Existem Momentos Na nossa Vida Que As batalhas Que os Problemas Eles Surgem De uma Forma Para Querer Nos Tirar Até Mesmo Daquele Centro Da Vontade De Deus Para Nos Tirar Daquele Plano Ideal De Deus Para Que venhamos A tomar Decisões Precipitadas Para Para Que Nós Venhamos A Nos Entristecer A Nos Abalar Com Os Fatos Que Sucedem Neste Mundo Mas O Senhor Então Diz Para Os Seus Discípulos E Diz Para Mim Também Para Você Que O Espírito Santo O Consolador Ele Não Nos Deixaria Aleluia Confundidos Com Nada Ele Nos Traria Ensinamento Nos Traria Revelação Da Vontade De Deus Nos Daria Condições De Saber Glória Deus Aquilo Que Haveria Ainda De Acontecer Nos Daria Compreensão Daquilo Que Está Sucedendo E Nós Vemos A Própria Palavra De Deus Ela Nos Traz Muitas Revelações A Respeito De Fatos Realidades Que Podem Estar Acontecendo Na Nossa Vida E Nos Consola Pela Palavra O Próprio Espírito De Deus Nos Consola Pela Palavra Por Quanto Nós Nós Vamos Quando Lemos Nós Vamos Ver Na Palavra De Deus Aleluia O Próprio Senhor Falando Conosco Nós Vamos Sentir Em Nosso Coração Aleluia Algo Ali E Vamos Dizer Mas É Deus Falando Comigo Através Desta Palavra Isto Quando Nós Estamos Buscando Ao Senhor Quando Nós Estamos Orando Ou Até Mesmo Quando Estamos Em Um Culto Na Igreja Nós Ouvimos Aquela Mensagem Cantada Através Do Louvor Nós Vemos Ali Que Há Algo Que Em Algum Momento O Senhor Ele Está Falando Conosco Aleluia Ou Até Mesmo Através Da Pregação Mas É Necessário Darmos Ouvidos Entendermos Quando Deus Fala Conosco Talvez Venha A Palavra Do Senhor Para Nos Exortar Para Edificar Ou Para Consolar De Alguma Maneira Virá A Palavra De Deus Direcionada Pelo Espírito Santo Ao Nosso Coração E Nós Vamos Sentir Isso Nós Vamos Sentir Isto O Toque De Deus Glória Jesus E É Tão Maravilhoso E Eu Tenho Meus Irmãos Lembrança Agora Eu Estava Me Recordando De Uma Das Vezes Em Que Eu Estava Em Uma Verdadeira Eu Era Novo Convertido Eu Estava Numa Aflição Na Minha Alma Muito Grande Muito Forte Eu Não Tinha Ainda Algumas Experiências Com Deus Conforme Hoje Que a Gente Já Tem Já Nesta Caminhada Algumas Experiências A mais Com O Senhor Deus E No Tempo Naquela Época Eu Tinha Não Não Tinha Nenhum Ano De Fé Ainda E Eu Me Lembro Que Eu Estava Lutando Batalhando E Eu Tive Um Sonho Naquele Sonho Eu Cantava Um Hino Hino Da Arpa Cristã Mas Eu Não Conseguia Cantar Aquele Hino Por Quanto A Minha Voz Não Alcançava O Tom Daquela Música Daquele Louvor Da Arpa E Então Fui A Escola Bíblica Era um Final De Semana No Outro Dia Fui A Escola Bíblica E Qual O Hino Que O Professor Puxa Naquela Manhã Ele Entoa O Mesmo Hino Que Eu Estive No Sonho Mas Enquanto Ele Cantava Aquele Hino Puxando Aquele Hino Louvando O Nome Do Senhor Com Aquele Hino Da Arpa Ele Também Pregava Ele Falava Por Que Está Turbada Oh Minha Alma Por Que Meu Irmão Estás Assim Por Que Você Se Encontra Desse Jeito Não Se Turbe O Vosso Coração Não Te Inquete Por Coisa Alguma Deus Está Contigo Oh Aleluia E Qual Era O Hino Meus Irmãos Aleluia Era Hino Bem Conhecido Que Dizia Assim Se Tu Minha Alma É Este Hino Aleluia Porque Te Abates Oh Minha Alma E Te Como Ves É Meus Prezados Irmãos Eu Não Tinha Mais Ali Naquele Momento Como Me Esconder Da Das Lágrimas Que Estavam Rolando No Meu Rosto Eu Tão Somente Encurvei A Minha Cabeça E Comecei A Chorar Comecei A Me Alegrar Diante Do Senhor Porque Era O Próprio Deus Falando Comigo E Eu Senti Aquele Refrigério Aquele Consolo Da Parte De Deus Oh Maravilha Eu Quero Dizer A Você Nesta Manhã Confirmando Esta Palavra Não Se Turbe O Vosso Coração O Senhor Jesus Disse Creia Em Deus Creia Também Em Não Permita Que O Teu Inimigo Ou Que As Batalhas Desta Vida Venham A Tirar Esta Confiança Esta Fé Em Deus Não Permita Que Estas Batalhas Venham A Deixar Você Confuso Deixar Você Duvidoso Não Permita Aleluia Que Estas Coisas Venham A Abater Você Creia Em Deus Creia Nas Promessas De Deus Creia Que O Senhor Ele Não Te Abandonou Glória Jesus Talvez Atua Mente Os Teus Pensamentos Possam Estar Tão Distantes Por Causa Dos Problemas Por Causa Dos Embates Desta Vida Que Você Está Enfrentando E Isto Tem Te Feito Chorar Você Tem Se Colocado Num Canto Assim Como O Profeta Elias Que Foi Para Uma Caverna E Ali Ficou Pensativo Porque Ele Tinha Fugido De Jezabel Que Havia O Ameaçado E Talvez Você Meu Prezado Glória Jesus Aleluia Talvez Você Também Esteja Espiritualmente Em Uma Caverna Não Está Com Vontade De Ir A Igreja Não Está Com Vontade De Adorar De Deus Você Está Aí Angustiado Você Está Aí Numa Situação Parece Que Tudo Está Perdido Mas Não Eu Quero Aqui Como Profeta De Deus Nesta Manhã Escute Bem Escute Esta Palavra Dê Ouvidos A Palavra De Deus Escute O que O Senhor Tem Para Você Não Desista De Lutar Não Desista De Orar Não Desista De Buscar O Senhor Ele Está Agindo Nesta Manhã E Ele Me Coloca Nesta Condição De Profeta Nesta Manhã Para Dizer A Você Meu Prezado Ouvinte Deus Não Esqueceu De Você Deus Não Te Desamparou O Senhor Não Está Nesta Distância Que Não Está Contemplando A Tua Situação Nesta Manhã Eu Convido Você Tão Somente A Dobrar Seu Joelho A Buscar O Senhor A Invocar O Senhor Não É Somente Orar Não É Somente Colocar Diante Dele A Tua Situação Mas É Invocá-lo Invoque Ao Senhor Quando Me Refiro A Invocar O Senhor Estou Dizendo Faça Com Que Haja Uma Ação Da Parte De Deus Em Teu Favor Não Pare Enquanto Não Vira Resposta Aleluia Oh Glória Jesus Eu Sinto Liberdade Nesta Manhã De Falar Esta Esta Mensagem Para Tua Vida Oh Glória Jesus Eu Sinto Nesta Manhã Aleluia Uma Presença Gloriosa E o Senhor Com Certeza Ele Tem Algo Grande Para Realizar Ainda Na Tua Vida E o Por Que Porque O Nosso Deus É Soberano Porque O Nosso Deus É Grandioso Aleluia Não Não Coisa Pouca Não Não Foi Homem Que Nos Escolheu Não Foi Qualquer Outra Autoridade Humana Que Nos Escolheu Mas Sim O Senhor Dos Exércitos O Deus Criador O Senhor Eterno Ele Se Revelou A Nós Não Foi Carne Nem Sangue Que Revelou Esta Salvação Que Revelou Este Plano Que Revelou Esta Promessa Grandiosa Para Nós Mas Sim O Próprio Senhor Pelo Seu Espírito Que Foi Enviado A Nós E Está Em Nós Para Nos Ajudar Para Nos Socorrer Oh Glória Para Nos Dar Força Nós Olhando Até Mesmo No Capítulo 11 Do Livro De Hebreus Quando Nós Lemos As Passagens Bíblicas Relatando Testemunhos Daqueles Homens Aleluia Carinhosamente Chamados De Heróis Da Fé Aleluia Os Relatos Que Aqueles Homens Passaram Enfrentaram E Uma Das Passagens Que Me Chama Atenção Diz Que Da Fraqueza Eles Tiraram Forças Glória A Deus Ou seja Se Você Se Sente Fraco Se Você Se Sente Alguém Impossibilitado De Reagir Eu Quero Dizer A Você Nesta Manhã O Senhor Te Renova Agora O Senhor Estende As Suas Mãos E Te Ajuda Agora Ele Te Sustenta Agora Ele Te Levanta Agora Creia Em Deus Creia Em Jesus Cristo Não Duvide Do Que Deus Tem Para Você Glória Jesus Meu Prezado Ouvinte Eu Quero Orar Nesta Manhã Eu Tenho Certeza O Espírito De Deus Ele Está Falando Com Você Ele Está Trabalhando Na Tua Vida Ele Está Aí Aleluia Estendendo A Sua Mão Dizendo Meu Filho Minha Filha Não Está Nada Perdido Não Pelo Contrário Eu Estou No Controle De Todas As Coisas Eu Estou No Controle E Isto Você Vai Passar Também Este Deserto Não É Para Você Permanecer Esta Cova Não É Para Você Esta Caverna Não É Para Você Saia Daí Saia Daí Levante A Tua Cabeça Eu Te Encaminho Para Um Caminho De Vitória Eu Te Ajudo Eu Estou Contigo Para Te Dar Vitória Não Desanime Meu Prezado Irmão Nesta Manhã Eu Quero Orar Com Você Deus Abençoe Nossos Irmãos Irmã Irmão Ademir Deus Abençoe Irmão Ademir Correia Também Irmã Solange Irmã Simone Irmã Adriana Deus 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 Conforte Deus Fortaleça O Seu Coração Nesta Manhã Não Se Turbe Não Se Preocupe Não Se Atemorize Creia Tão Somente Espere Aguarde Que O Senhor Virá Com O Socorro Em Teu Favor Eu Quero Orar Em Nome De Jesus Maravilhoso Deus Nesta Manhã Senhor Eu Quero Te Glorificar Eu Quero Engrandecer O Teu Nome Porque O Senhor Tem Feito Grandes Coisas Por Nós O Senhor Não Nos Desampara A Tua Palavra Diz Eis Que Estarei Convosco Todos Os Dias Até A Consumação Dos Séculos Senhor É Claro Que Existe Senhor Algumas Situações Que Nos Abalam Que Nos Entristece Senhor Nós Somos Seres Humanos Mas Senhor Neste Momento De Batalha Meu Pai Nos Concede Graça Assim Senhor Porque Tu Estás Meu Senhor Conosco Meu Pai Eu Quero rogar Em favor Dos Nossos Irmãos Que Estão Acompanhando Esta Programação Que A Tua Presença Possa Meu Pai Agora Adentrar Neste Ambiente Onde Está Esta Pessoa Senhor Tira Ah Meu Pai Esta Pessoa Da Caverna Tira Senhor Esta Pessoa Desta Baixa Autoestima Em Nome De Jesus Que A Tua Presença Venha Senhor Renovar Agora Renova Jesus Renova Jesus Meu Deus E Aquele Senhor Que Está Angustiado Que Comece A Receber A Paz Que Comece A Receber Do Senhor Agora Força Em Nome De Jesus Que Estiver Enfermo Senhor Que Todo Mal Seja Repreendido Agora Em Nome De Jesus Estas Enfermidades Eu Ordeno Fora Agora Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Amém Jesus Glória a Deus Louvado É Te Abençoe Te Guarde Que O Senhor Sobre Ti Levante O Seu Rosto E Te Dê A Paz É A Minha Saudação Que O Senhor Se Contigo Meu Prezado Irmão Se Despede Então Vossa Irmão Em Cristo Pastor Marcos Vargas E Até Uma Próxima Oportunidade Que O Senhor Nos Conceda Para Estar Juntamente Com Você Nesta Transmissão Em Nome De Jesus A Paz Do Senhor